Nós vamos agora ouvir a Palavra de Deus, coloque a mão no seu coração e cante essa canção com o ministério se preparando e eu chamo aqui para pregar a Palavra de Deus para nós, ele que é da Arquidiocese de São Paulo é o Márcio Matos, que faz um trabalho lindo na Arquidiocese de São Paulo, Márcio, vamos aplaudir, seja bem-vindo irmão vamos ouvir neste domingo de Pentecostes, a conversão braços em cima incendeia minha alma Senhor fale através do Márcio Matos sobre nós Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de falar em mim vem de curar, vem de libertar nossos corações de toda opressão vem de transformar incendiar mais fogo do céu nesse lugar incendeia minha alma 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 Senhor bom dia povo de Deus como disse o padre meu nome é Márcio Matos eu sou da Arquidiocese de São Paulo estou na renovação carismática quase 25 anos mas nem sempre eu caminhei na igreja a minha vida passou por uma história de conversão e todos nós sempre temos uma história de encontro com o Senhor e eu queria hoje partilhar com vocês um pouco dessa história a partir do que aconteceu na minha casa na minha família com os meus pais então juntos nesta manhã nós vamos meditar sobre o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém eu queria começar lendo um um versículo da Bíblia da primeira carta de São João no capítulo 4 nós temos o versículo 8 que diz aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor eu me lembro que o padre de Grandes diz num livro dele que este é o versículo mais importante da Bíblia na opinião dele porque é o versículo que define Deus Deus é amor e de fato esse Deus de amor eu não conhecia na minha casa desde muito cedo o que nós vivíamos era sofrimento minha mãe quando se casou com o meu pai começou a conviver com o vício do alcoolismo que no princípio nem era tanto mas foi crescendo e foi tomando conta cada vez mais da vida dele e foi prejudicando a relação em família eu sou o primeiro filho o mais velho o que acontece é que desde criança eu via dentro de casa o meu pai sempre alcoolizado era uma história triste de muitas brigas de muitos desentendimentos de muitas desavenças eu quando pequeno tinha medo do meu pai não que ele nos batesse ou coisa assim mas a figura dele alcoolizado era uma coisa que me incomodava tremendamente a vida foi seguindo veio a minha irmã depois bem mais tarde vai vir uma outra irmã somos em três filhos agora quando eu chego na adolescência no início da minha adolescência eu começo numa revolta muito grande os meus pais se divorciaram tinha nove para dez anos e ficou uma amargura uma tristeza uma dor no coração o início da adolescência que vem vem trazendo uma revolta uma rebeldia e as coisas começam a acontecer então na minha vida eu que me escondia do meu pai quando via ele bêbado chegando em casa agora começava a experimentar a bebida começava a fumar começava a andar com más companhias começava a negligenciar a escola as coisas foram se complicando e se complicando e se complicando os vícios foram chegando muito cedo foram chegando os erros os pecados eu fui sempre católico passei pela catequese mas a vivência com a igreja não era uma vivência fiel a catequese não foi uma catequese profunda que tocou no meu coração a gente faz na maioria das vezes para cumprir uma obrigação não é? os pais não frequentavam a missa então você ia para fazer primeira comunhão porque tinha que fazer primeira comunhão mas depois da primeira comunhão eu deixei de ir à igreja a igreja não fazia sentido em casa nós não conhecíamos esse Deus de amor de que fala João um Deus que é amor nós não sabíamos quem era esse Deus nós não sabíamos o que era esse amor o que nós conhecíamos era uma vida sofrida o alcoolismo do meu pai trazia várias consequências ele abandonava o emprego trabalhou em boas empresas mas não parava em lugar nenhum vinham os problemas financeiros ele perdeu as coisas perdeu a casa que a família tinha perdeu os bens foi de lugar em lugar precisava mudar toda hora porque pagava aluguel arrumava dívidas e tudo isso consequência do vício o vício que vinha e arrebentava com toda a família destruía toda a família não teve jeito o divórcio foi a única solução alguém precisava assumir a família e minha mãe fez isso ela foi trabalhar arrumou emprego e eu que tinha ali por volta dos 10 anos cuidava da minha irmã que era 4 anos mais nova do que eu então não era uma situação simples era um peso muito grande para uma criança mas alguém tinha que cuidar enquanto a mãe trabalhava porque alguém tinha que pôr comida em casa e pagar as contas já que o pai não se importava enquanto isso ele foi para o mundo e continuou vivendo a vida dele continuou nos vícios continuou longe distante e criou uma distância ainda maior entre nós como eu disse na adolescência então as coisas vão se complicando veio o vício e eu me tornei alcoólatra muito cedo porque as coisas por mais que a gente não queira repetir às vezes acaba acontecendo eu não sei se você já se deu conta de que nós humanos somos assim nós desde pequenininhos aprendemos com os nossos pais imitando os nossos pais e nós imitamos as coisas boas mas imitamos também coisas ruins comportamentos ruins porque nós somos assim faz parte da nossa natureza e por mais que eu dissesse ainda pequeno eu jamais quero ser como meu pai eu acabei tomando o mesmo caminho dele agora minha mãe tinha dentro de casa alguém que era alcoólatra de novo mas não era o marido agora era o filho que na medida em que o vício crescia ficava cada vez mais longe de casa saia com os amigos com más companhias ficava noites fora de casa às vezes dias fora de casa logo vieram também as drogas e tudo isso foi fazendo parte da minha história minha mãe não sabia bem o que fazer como toda mãe quando tem um filho nas drogas quando tem um filho no álcool quando tem um filho numa situação complicada não sabe bem como agir porque nunca imaginou ter que lidar com essa situação e ela procurou ajuda muita gente ofereceu vários caminhos vai aqui vai ali mas porque ela tinha formação católica ela sabia que nenhum daqueles caminhos seria o caminho certo aí ela ouviu falar de um padre por intermédio da minha avó que morava na diocese de Santos ela conheceu o padre Teófilo já falecido há alguns anos que na época era o paroco da paróquia Nossa Senhora Aparecida e o padre Teófilo um padre muito devoto de Maria de uma congregação mariana era um homem muito, muito, muito de Deus um homem extraordinário que celebrava missas maravilhosas e a multidão de vários lugares ia até lá assim como vem até aqui buscar Deus encontrar Deus e muita coisa acontecia ali Deus usava muito aquele padre e acontece que ouvindo falar desse padre ela descobre que vai haver um retiro isso no ano de 1990 eu então tinha ali por volta dos 16 anos minha mãe me obriga a fazer o retiro eu fui contra a minha vontade eu não tinha a menor vontade de estar num retiro de igreja com gente de igreja e eu me vi num salão de igreja cheio de pessoas ao meu redor que eu não conhecia ouvindo músicas que eu não gostava ouvindo um padre falar de coisas que eu não entendia e tudo que eu pude evitar dentro do retiro eu evitei a maior parte do retiro eu saia para fora para fumar e ficava lá fora e tentava evitar ficar lá dentro eu fiz o retiro inteiro mas não aproveitei nada quando acaba o retiro minha mãe vai até lá me buscar então ela vai ter uma conversa com o padre ela chega para o padre conta para o padre toda a sua história o marido alcoólatra o casamento destruído agora ela vivia com outra pessoa eu tinha um padrasto eu era alguém revoltado com a vida não aceitava uma série de coisas era infeliz e agora ela dizia meu filho está no álcool e desconfio que ele esteja nas drogas e não sei mais como agir não sei mais o que fazer e o padre então diz para ela filha não é você quem vai fazer quem vai fazer é o senhor mas ele vai fazer pelas mãos de nossa senhora então de hoje em diante você vai rezar o terço todos os dias e vai pedir a nossa senhora mãe reconstrói a minha casa reconstrói a minha família minha mãe então obedeceu eu acho muito importante nós recordarmos algo que está no evangelho de São João as budas de Caná da Galileia Maria percebe que eles não tem mais vinho e compadecida daquela situação ela chega junto de seu filho Jesus e diz a ele filho eles não tem mais vinho ainda que Jesus naquele momento diga a ela que não é hora ela olha para os serventes chama os serventes e diz aos serventes fazei tudo o que ele vos disser eis o segredo o segredo do milagre que acontece nas nossas vidas o segredo para a graça nos atingir de forma certeira e poderosa o segredo é fazer tudo o que ele vos disser os serventes obedecem a Jesus e o milagre acontece eu não sei você eu não sei você que está aqui eu não sei você que está em casa qual é a dificuldade que você está enfrentando mas eu tenho certeza de uma coisa se você ouvisse a voz do senhor que já lhe falou muitas vezes e levasse em conta aquilo que o senhor lhe tem dito a situação com certeza mudaria as vezes as coisas não acontecem não é porque Deus não quer fazer mas é porque eu não faço a minha parte quantas vezes você pediu conselho quantas vezes você pediu ajuda e alguém te disse um padre alguém na igreja te disse olha reza o terço olha se confessa olha volta a missa busque o senhor porque é aí que está a solução dos teus problemas e aí você ouviu mas preferiu ficar se lamentando murmurando choramingando a vida e não fez nada é preciso lembrar que se você não encher as talhas de água e não apresentá-las ao senhor ele não pode transformá-las em vinho é necessário fazer a sua parte minha mãe chegou em casa a primeira coisa que ela fez ela arrumou um folheto de como rezar o terço porque há muitos anos ela não rezava o terço e ela já nem se lembrava como se fazia isso ela pegou um tercinho branco de plástico aquele de lembrancinha da minha primeira comunhão e naquele tercinho ela começou a rezar o terço a partir do folheto todos os dias ela mal começou isso as coisas começaram a mudar ela foi a igreja procurar um meio de se aproximar de Deus e ela conheceu o grupo de oração o grupo de oração então transformou a vida dela ela começou a frequentar o grupo de oração e rezar o terço todos os dias e o grupo de oração fez com que esse terço se transformasse num rosário diário e esse rosário de Nossa Senhora rezado todos os dias junto com o grupo de oração começaram a transformar a vida dela porque lá ela começou a ter uma experiência pessoal com Deus uma experiência particular com Deus ela começou a ser catequizada novamente não é? porque o grupo de oração ele tem essa função a pregação querigmática que faz esse primeiro anúncio e que apresenta Jesus de novo para aqueles que já são católicos e se perderam do caminho e para aqueles que nunca ouviram falar do Senhor e ali na medida em que ela rezava o rosário as coisas começavam a mudar ela sentiu o desejo de Deus o desejo da confissão o desejo da eucaristia mas ela vivia com uma outra pessoa ela não era feliz não era aquilo que ela queria para a vida dela mas toda vez que ela tentava se separar meu padrasto não ia embora a primeira graça que ela alcançou no rosário foi ele ir embora e aí ela retoma os sacramentos ela volta então para a confissão ela volta então para a eucaristia e se alia confissão eucaristia frequente constante grupo de oração rosário diário ela está fazendo tudo o que ele disse para ela fazer e as coisas começaram a mudar de início não pense que foi fácil não foi de início ao invés das coisas melhorarem elas pioraram minha mãe começou a rezar intensamente e foram três anos de oração intensa pela minha conversão mas na medida em que ela rezava eu piorava eu piorava eu saia mais de casa eu mergulhava mais nos vícios as coisas se complicavam ainda mais a essa altura da minha vida eu já era alcoólatra e era usuário ainda de cocaína as coisas estavam assim bastante difíceis e ela joelho no chão rezando ganhando forças na oração ela crescendo como mulher de oração confiando em Nossa Senhora pedindo a intercessão de Maria e eu me afundando e me afundando e me afundando é engraçado talvez você não saiba mas até hoje enquanto você não fez nada para mudar a sua vida está tudo calmo e tranquilo a situação pode ser ruim mas enquanto você não se esforça o inimigo também não se incomoda com você nem o diabo como diz o ditado chuta cachorro morto não é? você já não dá trabalho então não há por que ter trabalho com você mas pega no terço vai se confessar vai para a missa dobra o joelho no chão assume para você e diz não, não, não eu não vou aceitar essa situação eu vou botar o joelho no chão e eu vou rezar pela minha casa eu vou combater esse combate na oração e eu vou levantar a minha família para ver se a coisa não fica difícil logo de cara e sabe por que? porque nessa hora ele sabe ah, ele sabe ele sabe que se você crescer na fé ele só tem uma saída ele vai ter que fugir ele sabe que se você crescer na fé se você der ouvidos ao Senhor se você tomar posse daquilo que o Senhor tem para você ele não resiste porque ele não é ele não é páreo para Deus ele já é derrotado ele já é fracassado ele não é páreo para Deus ele não pode enfrentar o Senhor ele não tem como combater o Senhor Deus é onipotente ele não pode nada e quando você toma consciência disso ele tem que correr então no começo ele vai fazer um estardalhaço ele vai dificultar as coisas ele vai complicar tudo ele vai começar a dizer para você que não vale a pena olha quanto mais eu rezo mais difícil fica parece que agora que eu voltei para a igreja parece que agora que eu decidi mudar minha vida as coisas pioraram parece que agora tudo ficou mais complicado em casa eu não entendo e é isso que está acontecendo ele está fazendo um estardalhaço para ver se você desiste para ver se você desanima e é justo agora que você tem que fazer o contrário você tem que perseverar na fé mesmo sem entender pensa um pouquinho o que você acha que os serventes pensaram quando Maria chegou para eles e falou façam tudo o que ele vos disser e Jesus disse vocês pegam as talhas vocês pegam as talhas tiram essa água enchem até a boca com água pura tragam aqui para mim vocês não acham que os serventes pensaram assim esse sujeito não é bom da cabeça para que ele quer um monte de talha de água porque a gente tem que obedecer a ele mas embora eles não entendessem o que estava acontecendo o que eles fizeram foi obedecer tudo aquilo que ele disse e foi por isso que o milagre aconteceu três anos depois de muita oração ali no ano de 1993 na noite de Natal depois de uma festa de família na casa de parentes onde eu não queria estar eu fui para uma festa na casa dos meus amigos naquela noite eu bebi muito uísque usei muita cocaína e tive um princípio de overdose as vias respiratórias começaram a se fechar eu já não conseguia respirar direito puxava o ar com dificuldade soltava o ar com dificuldade pedia ajuda aos meus amigos mas era uma festa ninguém me ajudou eu tomei uns três ou quatro banhos frios debaixo da água gelada eu respirava um pouco melhor mas toda hora que eu tentava sair de lá eu não conseguia tinha que voltar ali eu me lembrei de Deus não foi no amor não foi num anúncio tranquilo foi na dor porque naquela hora eu tinha uma certeza eu vou morrer aqui e ninguém nem vai ver naquele momento eu me lembrei da minha mãe que insistentemente me dizia vamos para a igreja vamos para o grupo de oração vamos para a missa às vezes eu até ia ficava um pouquinho e ia embora mas eu não cedia a ela de jeito nenhum e com toda essa insistência dela aquilo ficou gravado no meu coração eu me lembrei dela me lembrei de Deus e naquele dia naquela festa na madrugada naquele banheiro sozinho nu eu me ajoelhei e disse para o Senhor eu não quero morrer eu quero uma vida nova me tira daqui vivo e eu vou para a igreja eu quero uma vida nova bom como vocês podem ver eu estou aqui ele me tirou dali vivo quando eu consegui ir para casa sozinho minha mãe me socorreu para o hospital quando eu dei entrada na emergência o médico logo concluiu que eu tinha usado drogas e eu neguei mas eu fui medicado e fiquei em observação quando eu saí de lá nós fomos para a casa da minha avó em Santos e lá eu passei uma semana recebendo oração da intercessão do grupo de oração o grupo ia até a casa da minha avó e rezava o terço e rezava por mim era a intercessão do grupo deste padre e naquela semana eu tomei algumas decisões eu chamei minha mãe e disse para ela eu vou te contar o que eu tenho feito o que então ela suspeitava eu disse eu fiz eu fiz uso de drogas eu fiz isso eu fiz aquilo mas eu não quero mais eu quero uma vida nova eu vou para a igreja eu tomei a minha decisão imediatamente eu abandonei os velhos amigos porque eu sabia que não seria capaz de resistir se eu permanecesse junto deles imediatamente eu abandonei o álcool e abandonei as drogas Deus tirou eu levei ainda um ano para deixar o cigarro eu comecei logo que eu cheguei da casa da minha avó a ir no grupo de oração com a minha mãe e no começo não foi fácil no começo eu me debruçava no banco da frente e eu ouvia as pregações e as pregações iam caindo no meu coração mas eu vinha de um outro mundo eu andava com o pessoal que curtia rock que curtia punk rock e agora eu estava na igreja ouvindo umas músicas que me faziam tremer de raiva eu não gostava daquilo tudo aquilo era estranho para mim quando eu chego no grupo de oração eu escuto a oração em línguas e eu escuto tanta coisa que eu não entendo e aquilo não faz sentido para mim mas a palavra de Deus fazia sentido e a palavra de Deus foi caindo no meu coração e na medida em que isso foi acontecendo eu fui me abrindo a graça de Deus eu fiz uma experiência de oração eu participei do seminário de vida no espírito eu fui tendo a minha experiência com Deus e eu que até então tinha passado por tudo pelo álcool pelas drogas e muitas vezes tinha desejado a morte eu agora queria viver seis meses depois de entrar no grupo de oração alguém diz no grupo alguém quer vir aqui na frente dar um testemunho e aí eu fui quando eu cheguei lá na frente peguei o microfone contei o que tinha vivido até ali e que agora Deus estava fazendo parte da minha vida todo mundo no grupo se chocou e no final do grupo todas as mulheres que ali estavam foram na direção da minha mãe mas escuta o que que você fez eu estou aqui há dez anos rezando pelo meu marido eu estou aqui há cinco anos eu estou aqui há vinte anos e eu não consegui ainda a conversão do meu filho você está aqui desde outro dia você tem três anos de grupo de oração três anos e pouco seu filho está aqui há seis meses e ele já encontrou Jesus desse jeito o que foi que você fez e minha mãe disse eu não fiz nada eu só rezei o rosário eu só rezei o rosário quem fez foi Nossa Senhora foi ela que fez foi a intercessão dela que fez então filho amado filha amada é importante você entender que dar ouvidos ao Senhor é a chave para o milagre acontecer eu vim para a igreja mas a vida não estava resolvida ainda nós tínhamos ainda situações pendentes e uma delas era o meu pai meu pai estava afundado no alcoolismo perdido nesse mundo sozinho na vida e como todo convertido novo não é eu queria converter todo mundo e principalmente eu queria a conversão do meu pai às vezes eu ia na casa da minha avó meu pai estava dormindo bêbado no sofá eu chegava lá pegava o livrinho de oração botava a mão na cabeça dele e rezava e eu pedi ajuda à minha mãe e nós começamos a rezar o rosário pela conversão dele e fizemos novenas e rezávamos e rezávamos e rezávamos e o que foi que aconteceu ele estava juntado com uma mulher ela colocou ele na rua tomou tudo dele e ele ficou sem nada tudo que ele tinha era a roupa do corpo e os documentos no bolso ninguém quis acolhê-lo porque ninguém quer um bêbado desculpa dizer para vocês mas ninguém quer nessa hora e aí ele bateu no lugar mais improvável do mundo lá em casa e nós eu e minha mãe tomamos uma decisão vamos acolhê-lo e vamos cuidar dele nós trouxemos o meu pai para dentro de casa e começamos a cuidar de um bêbado não pensem que foi fácil porque não foi nós voltamos ao início você começa a rezar começa e a situação em vez de melhorar faz o que? piora ele bebia ele saia com mulheres ele trabalhava ele é corretor ele trabalhava ganhava o dinheiro dele na rua estourava o dinheiro dele na rua e nós passávamos necessidade de novo nessa época eu tinha trabalhado estava desempregado e nós tínhamos aluguel para pagar comida para pôr em casa o grupo de oração nos ajudou muitas vezes até mesmo com comida a primeira pessoa que não entendeu o que estava acontecendo foi a coordenadora do grupo de oração uma mulher muito de Deus abençoada que nos ajudou muito mas naquela hora ela não teve o entendimento ela chegou para minha mãe e falou escuta eu não estou entendendo agora que seu filho saiu das drogas do álcool agora que a sua vida começa a se ajeitar vocês vão trazer um bêbado para dentro de casa eu não entendo porque que vocês estão fazendo isso e minha mãe disse para ela assim muitas vezes no grupo de oração eu escutei vocês lendo a palavra e dizendo Deus é amor e quando você encontrar alguém na rua caído um bêbado um necessitado olhe para ele e veja Jesus então ela disse agora eu não vou ver Jesus naquele que um dia eu tomei por marido diante do altar aí ela entendeu e foi uma batalha uma batalha que durou mais ou menos cinco anos nós lutávamos e ele aprontava e dava escândalos e criava confusões e a gente discutia a gente brigava e eu arrastava ele para o grupo de oração toda semana nem que fosse bêbado ele podia chegar bêbado eu esperava ele pegava ele pelo braço levava para o grupo quando chegava no grupo eu colocava ele no banco e falava para ele fica quieto aí não me abre a boca você já viu o bêbado ficar quieto? o pessoal começava a cantar ele erguia os braços cantava junto não é? e eu ia para a capela do Santíssimo me prostrava diante do Senhor e passava o grupo inteiro adorando ao Senhor e pedindo ajuda foram mais ou menos cinco anos até que nós temos um momento crucial na conversão dele ele bebeu muito encheu a cara ficou muito alterado ele chegou em casa completamente transtornado brigando e a gente assim sem saber muito como agir porém de novo minha mãe tinha conversado com um sacerdote agora um frade franciscano Frei José já velhinho e tinha contado para ele nós estamos orando por ele já faz uns cinco anos e ele continua bebendo nós não sabemos mais o que fazer nós fazemos e ele piora nós fazemos e ele piora e o padre disse a ela assim filha é preciso amar mais quando você acha que você já amou tudo que tinha para amar alguém chega para você e diz assim é preciso amar mais você olha sem entender foi o que ela fez e ele disse filha é preciso amar mais mas padre nós já fizemos filha quando ele chegar em casa bêbado não brigue não discuta não fale não questione somente ame e aquela noite foi logo depois disso uns dias depois dessa conversa foi a prova né ele chegou alterado bêbado brigando e ela em silêncio ele veio discutir comigo e ela me mandou sair ele se trancou no banheiro e depois de algum tempo ele não respondia mais foi necessário arrombar a porta do banheiro para encontrá-lo caído em meio ao vômito as fezes que ele havia espalhado pelo banheiro inteiro ela entrou lá sem dizer nenhuma palavra ela o arrastou para debaixo do chuveiro sozinha ela lavou o banheiro deu banho nele o enxugou o vestiu o ajudou a se levantar o levou até o quarto onde ele dormia o colocou na cama dele foi à cozinha fez um café bem forte deu para ele tomar depois foi lá esquentou a comida pegou uma cadeira sentou-se ao lado da cama e deu a ele de comer como quem dá comida a uma criança no dia seguinte ele saiu bem cedo e como de costume ele chegou bem tarde só que dessa vez ele chegou diferente foi a primeira vez na vida que eu vi meu pai envergonhado constrangido foi a primeira vez na vida que eu vi alguém que era egoísta que tinha o coração duro ter o coração quebrado porque ele recebeu um amor incondicional um amor que não dependia dele ser bom dele estar bem dele estar convertido dele ser uma boa pessoa mas um amor que o amava simplesmente por ele ser um filho de Deus foi aí que ele decidiu se converter foi aí que ele tomou a decisão de não beber mais foi aí que ele decidiu que ele precisava de Deus e a vida dele começou a ser transformada hoje meu pai está perto dos 70 anos de idade já tem uns 10 anos um pouco mais que ele trabalha na mesma empresa e hoje que os filhos estão casados é ele quem cuida da minha mãe hoje meu pai reza com a minha mãe o rosário todos os dias a vida tem suas dificuldades todos tem mas meu pai hoje é um homem de Deus então eu vim aqui dizer pra vocês nesta manhã aquilo que o anjo Gabriel diz a Virgem Maria na anunciação a Deus nada é impossível e vim dizer também pra vocês e pra você que está em casa que a solução pra sua vida é dar ouvidos a tudo que Deus tem pra você Deus já tem dito a você há algum tempo e eu vim aqui com essa missão que eu recebi de Deus e de Nossa Senhora de te dizer mais uma vez reze o rosário dobre os seus joelhos pelos seus familiares entre nessa luta porque você não vai entrar sozinho Nossa Senhora vai estar ao teu lado intercedendo por você e intercedendo pelos seus e você pode ter certeza absoluta que a graça vai chegar Deus vai te dar a vitória e quando você menos esperar a água já não vai mais ser água mas as talhas estarão cheias de um vinho novo o Espírito Santo de Deus que vai transformar o seu sofrimento em alegria que vai transformar a sua dor em testemunho que vai fazer com que tudo aquilo que você tem vivido tudo aquilo que você tem passado seja instrumento para que outras pessoas possam conhecer esse Deus de amor porque quando as pessoas olharem para você elas vão perceber existe realmente um Deus vivo um Deus que me ama um Deus capaz de transformar todas as coisas foi o que aconteceu na minha casa foi o que aconteceu na minha família foi o que aconteceu na minha história desde o primeiro momento eu senti no grupo de oração o chamado para pregar a palavra porque foi a palavra que tocou meu coração e aí você pensa bom agora eles viveram felizes para sempre não é? mas não existem contos de fada meu pai começou a frequentar a igreja o grupo de oração se confessou deixou para trás os lugares ruins que ele frequentava em seitas em outras religiões deixou para trás a bebida deixou para trás os velhos amigos deixou tudo para trás mas os problemas financeiros continuaram e apertaram de novo eu vou dizer para você quando tudo parece que está indo bem ele causa um estardalhaço para fazer você desistir meu pai trabalhava mas não conseguia vender mais nada parece que tudo parou eu trabalhava já numa outra empresa e perdi o emprego começamos a acumular dívidas aluguel os problemas começaram a apertar e nós rezávamos e chorávamos e dobrávamos o joelho e não vinha solução e não vinha solução e aí a gente começa a rezar e como todo carismático faz toda vez que eu rezava e pedia a palavra o senhor me dava a mesma palavra o que a gente faz quando Deus começa a insistir numa palavra com a gente a gente troca de bíblia porque a gente acha que não é com a gente eu podia rezar em qualquer bíblia com qualquer pessoa a palavra era sempre a mesma está lá em Miquéias 4 e dizia assim e agora por que gritas por que choras acaso não há um rei em ti acaso pereceu teu conselheiro terás de deixar a cidade morar no campo irás da Babilônia ao exílio e ali será salvo ali te resgatará o senhor das mãos dos teus inimigos nós fomos despejados outra situação dolorosa humilhante sofrida nós fomos parar na casa de uma tia que nos acolheu mas assim não faltaram humilhações e nem dificuldades não faltaram sofrimentos por incrível que pareça nós fomos parar na rua de baixo da rua Babilônia para lembrar que o exílio era ali não é e nós vivemos essa situação por alguns meses uns sete meses mais ou menos foi doloroso e difícil quando a gente achava que não tinha saída Deus coloca na nossa vida um casal de pessoas que eu conheci na igreja que eu tinha encontrado porque o filho deles fazia um tratamento para dependência e eu ajudava nas reuniões fazia as pregações e este casal quando soube daquilo que nós estávamos vivendo rezou e uns dias depois de termos nos encontrado eles me ligaram e disseram assim sai da onde você está era oitava de páscoa aluga uma casa porque nós vamos pagar os primeiros meses de aluguel para vocês porque o senhor mandou tirar vocês do exílio e nós saímos e a nossa vida começou a ser reconstruída aos poucos aos poucos as coisas foram entrando no lugar meu pai voltou a trabalhar eu naquele momento comecei a me dedicar integralmente a missão a pregar a palavra ainda mais eu já pregava ali desde o terceiro ano mais ou menos de grupo de oração faz uns 22 anos que eu prego mas aí eu comecei a pregar ainda mais e vieram os CDs de pregação e depois os livros que eu comecei a escrever e Deus foi dando os meios para a gente viver e as coisas foram se ajeitando depois veio o casamento veio a faculdade eu sou teólogo hoje sou professor de teologia dou aula de mariologia no centro cristão de estudos judaicos da congregação dos padres de Sion em São Paulo e além das aulas as pregações o livro e uma série de coisas Deus foi dando o sustento e agora está para chegar meu primeiro filho não é? graça de Deus para mim para minha esposa outro milagre de Deus para nós milagre que foi confirmado numa carta que nós recebemos do Papa Emérito Bento XVI porque mandei o livro para ele e seis meses depois recebo uma carta e num dado momento da carta ele diz assim receba a novidade da vida e naqueles dias minha esposa engravidou receba a novidade da vida agora eu preciso escrever para ele para dizer o que aconteceu então eu queria que você hoje tivesse a certeza que para tudo que você está vivendo tem solução para sua família tem solução para sua casa tem solução para sua história tem solução não existe nada impossível para Deus não importa o que você está vivendo não importa o que dizem aqueles que estão ao seu redor não é? eu sei que nessa hora tem muita gente até mesmo na igreja para desanimar a gente para botar a gente para baixo não liga deixa para lá o que importa não é isso o que importa é o Senhor o que importa é o Senhor se você tem Deus se você tem Maria você precisa de que mais filho? não há lugar melhor para estar do que no colo da mãe que está sempre intercedendo por nós junto a seu filho está sempre nos guardando sempre nos protegendo e sempre nos conduzindo nos levando adiante não há lugar melhor para estar do que no colo da mãe então eu queria te convidar a rezar eu queria convidar você que está aqui e você que está em casa não importa o que você esteja fazendo em casa nesse momento eu te peço que deixe tudo agora e reze comigo se coloque em oração feche um pouco os seus olhos acalma o teu coração e vamos nos colocar agora na presença de Maria e vamos pedir a ela porque quando a gente pede a mãe o filho sempre atende pede a ela nesse momento assim como minha mãe fez mãe eu já não sei mais o que fazer diz para ela mãe olha para minha vida olha para minha situação olha para o desemprego olha para a enfermidade olha para as brigas lá em casa olha para as desavenças em família olha mãe por favor olha para o filho que está nas drogas no álcool olha para o marido que está no adultério olha mãe para esta situação eu te peço agora mãe por tuas mãos apresenta a minha vida a minha história todas as minhas dificuldades a teu filho Jesus nosso senhor e pede mãe pede por mim a ele eu tenho pedido eu tenho pedido eu tenho pedido mas eu não sou ninguém mãe eu não sou nada então humildemente eu venho a senhora recorro a senhora a senhora que é mãe a senhora que tem um coração de mãe a compaixão de mãe e um colo que só uma mãe sabe oferecer eu peço a senhora mãe pede filho mãe olha pela minha história olha pela minha vida apresenta a Jesus e me ajuda mãe me ajuda a encontrar o caminho me ajuda a encontrar o caminho junto de seu filho Jesus mãe faz como nas bodas de Caná vai lá no ouvido dele e diz para ele filho eles não tem mais vinho porque nos falta mãe a alegria nos falta mãe o ânimo nos falta mãe a fé a coragem a perseverança tem faltado tudo isso mãe pede mãe pede a Jesus que olhe por nós agora e venha transformar a água em vinho venha nos encher desse vinho novo do Espírito Santo e fazer de nós novas criaturas renovados pelo poder desse Espírito Santo mãe me ouve mãe eu te peço agora eu Márcio te peço agora por todos que estão aqui por todos que estão em casa mãe visita essa família que está sofrendo visita essa família que está lutando contra o câncer visita mãe esta família que está lutando contra as dificuldades por esse filho que está preso visita mãe esta família que tem combatido na fé essa esposa que luta e que sofre pelo marido que está no adultério visita mãe esta casa esta família agora olha mãe cobre com teu manto sagrado e apresenta a Jesus vem Espírito Santo e sopra nesse lugar sopra nesta casa sopra nesta casa agora vem Espírito Santo e com teu sopro Senhor em nome de Jesus faz novas todas as coisas Senhor renova esse coração dá a graça de fazer dessa pessoa alguém de oração alguém que toma o terço nas mãos o joelho no chão e entra no combate da oração renova Espírito Santo vem vinho novo de Deus e transforma todas as coisas oriandari alayalabari todas as coisas renovadas pelo poder do Espírito renovadas pelo poder de Deus pois eu sei se o Senhor aclamar o teu filho vai escutar pois eu sei se a Senhor aclamar o teu filho vai escutar e escutar Maria leva cante Maria leva nosso clamor para o teu filho nosso Senhor para que o impossível para que você possa com